Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Montanier, para quem não me conhece, e hoje nós vamos aprender a fazer um recheio para bolo de brigadeiro. Bem simples e bem fácil. Vamos lá? Em uma panela, você vai colocar duas latas de leite condensado, uma colher de manteiga ou margarina e três colheres de achocolatado. E por último, uma caixa de creme de leite, 200 gramas. Vamos colocar em fogo médio para engrossar. Quando começar a engrossar, nós vamos abaixar o fogo e deixar mais ou menos uns 5 minutos, até ele engrossar bem e começar a ferver. Transferimos para uma outra travessa e vamos cobrir com o filme, para não criar película. Vamos encostar o filme no brigadeiro. Está gostando da receita? Deixe o seu like, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre as notificações. Depois que cobrimos o brigadeiro, nós vamos deixar esfriar. Pode ser fora da geladeira ou se você estiver com um pouco mais de pressa, leve por umas duas horas na geladeira para esfriar. Ok? Espero que vocês tenham gostado desta receita. É muito simples, muito fácil e deliciosa. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!